Bebezinho, tá cheio daquela espuminha na boca? O que será que é isso? Será que tem algum tratamento? Tem alguma coisa errada? Até quando é normal? Quando começa? Quando termina? O que que tá causando tudo isso, Mônica? Quer saber? Fica comigo, que eu vou te contar. Olá! Olá! Eu sou a Mônica Romeiro, tô muito feliz em ter você aqui comigo, e bora bater um papo sobre essa saliva espumosa, essa espuminha que fica saindo na boca do bebê, e a gente fica preocupada. Na verdade, é perfeitamente normal. Por quê? Porque o bebezinho tá começando a produção da saliva, e essas glândulas salivares por volta de um mês de vida, é quando elas estão com seu funcionamento ok. Só que o bebê ainda não tá muito treinadinho de engolir, ele sabe fazer bem o movimento da sucção, que ele utiliza pra mamar, né, no peito materno, ou mesmo na mamadeira. Mas na hora de engolir a saliva, é um movimento diferente que ele tem que fazer, né, com a boquinha, com a língua, movimentos que ele não está acostumado. Então é normal que essa saliva acabe saindo da sua boquinha. E quando que ela aumenta? Ela aumenta por volta dos três meses de idade, quando acaba a esterogestação, vou deixar um vídeo sobre ele aqui pra você. Por quê? Porque ele entra na fase oral, e ele começa a degustar tudo que tiver na frente dele. Calma! Não começou a introdução alimentar, o que que ele tá degustando? Ele tá degustando o brinquedo, a mãozinha, que passou, porque ele tava fazendo bastante tummy time, com a mãozinha no chão, de repente foi lá, pôs na boca. E mesmo sem a introdução alimentar, você pode ver, ele tá se deliciando, experimentando vários sabores. E quando esses sabores começam a entrar em contato com a saliva, ele vai descobrindo, automaticamente a gente começa a aumentar a produção de saliva, como acontece com a gente quando vê uma coisa gostosa. E o nosso filho, então, começa a fazer uma maior produção de saliva, como ele ainda não tá engolindo, ela vai espumando, porque a saliva é mais grossa do que a água. Então, ela vai fazendo aquelas espuminhas na boca. Não só isso, daqui a pouco começa o quê? Dente! Quando começam a aparecer os dentinhos, a saliva acreditam que ela ajuda a aliviar esse desconforto da gengiva, mas parece que não alivia o suficiente, né? Os bebês ficam bem irritadinhos. E isso também provoca um aumento na produção da saliva e mais bebezinho babando. O que que a gente tem que tomar de cuidado? Na verdade, a saliva, ela é excelente. Ela protege a boquinha contra cáries, né? Quando o bebezinho já entrar na produção alimentar, vai ajudar o bebezinho a mastigar, a engolir o alimento. A saliva é excelente. Só que, quando ela começa a sair da boca, ela pode provocar algumas irritações. E se a gente ficar limpando também toda hora essa saliva, isso pode machucar, né? Arranhar a pele do bebê. E se a gente deixa a saliva toda molhada, de repente aqui começa a dar uma alergia também. O que que a gente faz? A gente pode utilizar babadores, que a gente consegue trocar com mais facilidade. E é mais fácil lavar que a roupa. Já fica a dica de mãe aqui pra você. Então a gente pode utilizar babadores. Prefiro os de tecidos, de algodão, que eles têm uma absorção maior. E eles são mais confortáveis pro seu bebezinho usar, tá bom? Quando você for enxugar o bebezinho, lembra de enxugar as dobrinhas do pescoço, que pode acumular também aquela umidade ali. Então o que vai provocar, além da saliva, essa umidade pode provocar alergias e irritações na pele do bebê. Então o que a gente não pode fazer é deixar que essa saliva acabe trazendo outros problemas pro nosso bebezinho. Mas ela merece uma atenção especial. A partir de 18 meses, o bebezinho já deve começar a deglutir, né? Engolir melhor essa saliva. E gradativamente vai diminuindo essas espuminhas na boca e aquela babinha que fica escorrendo aqui pelos cantinhos da boca, tá? Isso a partir de 18 meses. Se a partir de dois anos de idade o bebê ainda tá apresentando esse excesso de saliva, o que a gente vai fazer é pedir por uma avaliação do pediatra. Porque ele pode tá com algum probleminha no desenvolvimento, pode ser uma fono resolver, que pode ser do engolir e isso é importante que a gente investigue, inclusive com risco dele tá respirando essa saliva, ao invés de ir engolindo, indo pro pulmãozinho dele. Então a partir de dois anos de idade merece uma atenção especial. Se ela tá diminuindo, já diminuiu, ou se ela ainda continua, aí a gente tem que investigar. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um curtir pra mim, se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo.